J.E. Artes Minibus, um sonho de criança que virou realidade. Uma história pra contar. Na infância uma coisa me chama atenção. Uma propaganda de televisão com um garoto e sua linda miniatura no porta-mala de um ônibus. Ainda na infância algumas viagens, mas só na juventude a oportunidade de viajar no ônibus dos sonhos. Tribus Nielson 2.60 E nessas curvas da vida, por uma estranha coincidência, acabo trabalhando na empresa na qual existia o ônibus que tanto gostava. Nessa mesma época, após 52 dias de trabalho, concluo minha primeira miniatura, feita de madeira, com grande riqueza de detalhes. Meu primeiro modelo Nielson 2.60 tribus Logo, um novo desafio Cometa Flecha Azul 5 Com suas curvas maravilhosas Produzidos com paciência, amor e capricho Para realizar o sonho de muitos Mais de 25 modelos Escolha o seu e faça a sua encomenda Música 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 Amém. 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 Amém.